Na manhã deste sábado, a polícia militar foi acionada pelo corpo de bombeiro que foi acionado por populares. Aqui na rua B, no Jardim Santa Júlia, estava uma mulher. Aqui é a rodovia BR 153. Por esse local, segundo informações, a mulher estaria tentando jogar uma criança e se jogar aqui na rodovia. É que mora um casal aqui, nas proximidades, e essa mulher, então, alegou que o marido teria abandonado, teria sumido, e ela estava desesperada com uma criança. E, segundo relatos aqui, uma pessoa que não tem condições de cuidar de uma criança. Pelo que se conversa com ela, os policiais estavam conversando com ela aqui, e também os bombeiros, que vieram primeiramente fazer aqui o trabalho aqui. E, nesse momento, estão sendo direcionadas para o Conselho Tutelar, onde lá serão tomadas providências. Vai ser feito o registro policial, e também para que o Conselho Tutelar tome conhecimento de mais esse acontecimento aqui, em Três Lagoas. Vizinhos acionam bombeiros e polícia na manhã de sábado, e uma mulher estaria tentando jogar uma criança na frente dos caminhões. É o Hoje Mais, nas ruas, contando a história de Três Lagoas.